Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedi que me abrace e leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite seu tempo, você linda é um menino Apesar da distância e do tempo não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abraça forte Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido durante a noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem E apagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança eu podia chorar em seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha prisão Nos momentos alegres sentada ao seu lado E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conta uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me veja outra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me ama-se forte, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Me beija outra vez, Lady Laura 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 Lady Laura